Olá, segunda-feira, estamos de volta, no fim da semana, 6 de novembro de 2023, neste dia em que estamos sexta, sábado, domingo e segunda, com promessa para amanhã resolver a tromba d'água que derrubou árvores E até agora tem 413 mil famílias paulistanas sem luz, sem água, sem sinal de internet, nada Neste dia também foi inaugurada a garantia de lei da ordem do Lula nos três aeroportos de São Paulo e Rio E nos dois portos das duas cidades, sendo que é só para combater o crime do Rio, como se em São Paulo não houvesse crime Além do mais, nós temos aí a declaração do Celso Amorim, que não tem nenhum cargo assim no governo É uma censura especial para relações exteriores do presidente Lula Mas está dizendo que não vê razão para os 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza não terem ainda saído nos comboios com as pessoas que são liberadas através da saída para o Regio Ele não vê, mas ele devia pensar melhor para pelo menos tentar entender a política externa que ele comanda no Brasil A que ponto pode levar Bom, quero aqui também me congratular e agradecer a você com muita gratidão pelo seu acompanhamento aqui nos nossos vídeos diários Nos dias de semana E quero convidá-lo a subir esse vídeo para as suas redes sociais E também convencer seus amigos a fazerem o mesmo A tromba d'água de sexta-feira, dia 3 de novembro, no começo da tarde Apagou, cortou o serviço de água e internet da maior cidade da América do Sul Até a tarde, desta segunda-feira, este fim de tarde, 6 de novembro A prefeitura e a ENEL, a empresa que terceirizou, que privatizou, foi privatizado o serviço de rede elétrica de São Paulo Davam desculpas, mas não pediam desculpas, não se desculparam Eu confesso que amadureci, mas o prefeito Ricardo Nunes falou muito mal da privatização da rede elétrica de São Paulo Foi muito mal feita Não foi ele que fez, né? Então, as bem feitas só foram feitas por ele Agora, eu também, que era sempre muito a favor da privatização Começo a duvidar muito da privatização Porque privatização é mais ou menos isso que aconteceu aqui A empresa não faz um serviço 100%, não tem cobrança As agências são controladas pelas empresas E as agências que foram criadas junto com a privatização Para cobrarem os serviços Que os, no fim, quem paga os serviços somos nós Impostos caríssimos Os políticos têm mais dinheiro para gastar Menos serviços para prestar Porque entregam as empresas públicas todas Para as empresas privadas e não cobram nada dela É o que acontece aqui Fica, dá na cara que tudo isso que aconteceu Voltará a acontecer com mais gravidade no futuro Porque o que não vai faltar são trombas d'água O que não vai faltar são tempestades E vergonha na cara de quem dirige a empresa que some Olha, bem, é o seguinte, estamos fazendo investimentos Mas você vê o resultado Nunca eu tinha visto tanto tempo a cidade ser hoje E é óbvio que isso só vai ser resolvido quando for feito um serviço muito caro E esse serviço muito caro, só quem paga é o contribuinte Tem que melhorar o manejo das árvores E sobretudo tem que enterrar a fiação Mas isso custa caro demais É horrível essa fiação De vez em quando aqui em casa a gente perde o sinal do YouTube Pelo mesmo motivo Porque roubam fio, não tem polícia, não tem segurança O serviço que o cidadão é cobrado para pagar pelo Estado Não é feito também O serviço público A segurança, por exemplo Eu falei também para vocês da GLO Do Lula e do Flávio Dino Que estão em pleno exercício Em três aeroportos E dois portos de São Paulo e do Rio Agora para resolver o problema do Rio Do Rio O problema do Rio São Paulo não tem violência Os caras roubam fio, assaltam É um absurdo Um dia desses nós vimos Mais uma loja perto da Clacolândia Sendo invadida, devastada, quebrada Uma família inteira perdendo 80 mil reais E os seus sustentos saíram da Bahia Vieram para São Paulo para viver do comércio E aí a polícia não age A polícia vai investigar Impedir que isso aconteça Isso está na cara Basta policiar A Cracolândia E lugares vizinhos E o crime manda E 50% do território do Rio Mas o Rio São Paulo também manda muito É um vexame Agora A polícia federal Aprendeu Um milhão Desculpe Uma tonelada e 500 quilos De drogas Num porto do Espírito Santo Não dá para perceber Que o crime mudará portos e aeroportos Para fugir dessa GLO Se é que precisam fugir Afinal de contas Estamos vivendo Uma onda de crimes De drogas sendo transportadas Em bagagens de inocentes Que são Infiltrados nos aeroportos Bandidos para Colocar essa droga na bagagem Ah, eu vi uma notícia interessante É que o Ministério dos Povos Indígenas Explicou oficialmente A Comissão de Fiscalização Financeira E Controle da Câmara O motivo pelo qual A agenda oficial de Sônia Guajajara Não era divulgada Durante o primeiro semestre Ela é a única ministra Que não publicizava seus encontros No Estado do Governo E apareceu um engajoso Uma foto Tô elegante Com um cocá Dizem aquele cocá Não dá sorte Tanto não dá sorte Que ela apareceu aí No noticiário E o Ministério Justificou que No começo do ano A pasta estava se estruturando E se apropriando Dos sistemas institucionais O ano tem 12 meses Nós estamos no décimo primeiro Já passou No começo do ano Com muita criatividade Chega aos três primeiros meses Seis meses Que é a primeira meta 11 meses Dona Guajajara Pelo amor de Deus Olha Uma notícia boa Terminou o Panamericano De Santiago no Chile O Brasil conquistou Um recorde O segundo ano O segundo lugar Em medalhas Perdendo apenas Para os Estados Unidos O Brasil Conquistou 205 medalhas Seu melhor desempenho Na história 40 vagas olímpicas Foram 66 ouros 77 pratas E 66 bronzes Parabéns Parabéns Para o Comitê Olímpico Brasileiro Que esteve envolvido Já em corrupção E agora pelo menos Está dando boas notícias Na área esportiva Pois é E enquanto isso O técnico da seleção O O Diniz Ganhou seu primeiro título importante Libertadores da América O título mais importante Do continente Com o Fluminense A respeito do jogo do Fluminense Nós vamos falar um pouco mais tarde Agora nós vamos falar Do que ele convocou Ele voltou para a seleção Mudou a chave Convocou Alisson do Liverpool Ederson do Manchester City Lucas Perri do Botafogo Os goleiros Os laterais Emerson Royal Do Tátano Carlos Augusto Da Inter de Milão Renan Lodi Do Olympique de Marseille Os zagueiros Bremer Do Juventus Abriel Magalhães Do Arsenal Marquinhos Do PSG E Nino Do time do Diniz Do Fluminense Os meios São André Também do Fluminense Bruno Guimarães Do Newcastle Douglas Luiz Do Aston Villa Joelito Do Newcastle Rafael Veiga Do Palmeiras E Rodrigo Do Real Madrid E os atacantes Hendrik Que a grande novidade É o craque Hendrik Cracaço de bola Enfim O técnico do Palmeiras Está lutando para jogar E está fazendo Só golaço E foi a grande atração Dessa Dessa Convocação Gabriel Jesus Do Arsenal Que dizem que é centroavante Mas não faz gol Nunca ouviu falar Que centroavante Não fazia gol O Gabriel Martinelli Do Arsenal O João Pedro Do Brighton O Paulinho Do Atlético Mineiro O Pepe do Porto O Rafinha Do Barcelona E o Vini Júnior Do Real Madrid Olha Dois momentos Do futebol do domingo Diniz Essa cena Eu vi Eu vi o jogo Fluminense De Boca Juniors Final da Copa Libertadores E vi quando O Diniz Cochichou O John Kennedy Olha Você vai entrar Para fazer o gol O cara entrou E fez um golaço E o Fluminense Ganhou do Boca Que é um time Aliás Muito Muito inferior O Fluminense Apesar da imensa ajuda Que o time recebeu Do juiz colombiano Mas que vergonha Essa Comebol Esses juízes da Comebol Só prejudicam o Brasil E ainda assim Não ganha O Brasil Já é o quinto ano consecutivo O Flamengo Foi dois anos O Palmeiras Dois anos E agora O Fluminense Apesar de todo o roubo Foi roubo O que esse Rodin Fez no jogo final Da Copa Libertadores Ele expulsou O John Kennedy Expulsou O John Kennedy Porque o John Kennedy Foi comemorar o gol Com a torcida E nem ele Nem o VAR Viram o pênalti Que o jogador Do Boca Feio no atacante Do Fluminense Que coisa lamentável É a hora De pedir o boné E ir embora Nesse fim de semana Tivemos duas perdas Duas atrezes Muito queridas A Leda Alves De 92 anos Eu conheci a Leda Ela era muito amiga Do Noel de Câmara Ela era mulher Do Ermiro Bobafilho Grande E dramaturgo Pernambucano No dia que eu conheci A Leda Ela, Leda A mulher dele O Ariano Sassuna E a Zéia Na porta do Teatro Popular do Nordeste Adiante Para a encerração De Memórias De dois cantadores Com Edi e Teca A querida Ledinha Muito amiga Do meu amigo Marco Lenício Eu cheguei E disse Ledinha Marquinhos Te mandou um abraço Ela falou Marquinhos Isso lá Quando eu tinha Mil novecentos E sessenta E Três Sessenta e quatro Eu tinha doze para treze anos Quando eu conheci E aí o Ariano se aproximou de mim E disse assim Vou mostrar para você Você conhece a minha versão Do hino do esporte Eu não conhecia Mas ele assurriou O hino do esporte Como do Recife Para mim Eu não apaixonei muito A outra foi a Lolita Que eu conhecia Aqui em São Paulo Mulher Marieta Rodrigues Aquele almoço Das estrelas E sobretudo Grande amiga De Elba De Elba De Hebe Camargo Era um trio Um trio gozadíssimo E agora ela foi lá Se juntar no céu As duas amigas Eu quero convidar você Para ver o Newman Entrevista Com o Mir Pazanotto Está espetacular Ele mostrando A ingratidão do Lula Quanto as pessoas Que o ajudaram A praticar O que ele chama De democracia No Newman Entrevista E no Dois Dentes de Prosa O Entrevista Com o Fernando Mitri O Senhor Debate Esse apelido Que depois fui eu Fernando Mitri Diretor Da Análise O Senhor Debate Porque ele fez todos os debates Escreveu um livro Magnífico Aqui na minha frente Debate na Veia Muito obrigado Pela sua audiência Tudo de bom Em pé Direto Ao assunto